Os bisões americanos são alguns dos maiores animais do planeta. Esses gigantes vivem em boa parte da América do Norte. Seu enorme tamanho lhe traz muitas vantagens no mundo animal. Principalmente a capacidade de se proteger de predadores. Poucos animais em seu habitat são capazes de matá-los. Somente lobos, pumas e ursos são capazes de realizar tal façanha. Porém, existem outras espécies de predadores que vivem nessas mesmas áreas que podem representar medo para esses gigantes. Assim como no caso a seguir, onde um pequeno animal mostrou que tamanho não é documento e sua valentia é sua principal arma. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um texugo está caçando uma presa. Ele encurrala a presa em um buraco. Um grupo de bisões americanos resolveram se aproximar. Mas o irritado texugo não gostou de suas presenças e os atacou. Pouco depois, os bisões curiosos voltaram. E novamente o texugo americano colocou eles para correr com seus ataques. Isso acabou causando o estouro da manada que saiu correndo de lá devido ao ataque de um animal tão pequeno. Dessa vez, esse texugo americano mostrou que mesmo sendo pequeno, não tem medo de atacar grandes animais como esses bisões.